Débora, por que vamos começar diferente? Olá telespectadores, hoje nós vamos começar dando uma receita muito importante para vocês na vida. Olha, vocês que querem aprender a fazer um bolinho de cenoura, não tem mistério, tá? Vocês vão precisar de farinha, de ovos, de leite, de fermento também, e claro, um pouquinho de amor para você colocar isso tudo misturado, né, o tempo certo do forno, lembrando da forminha e na ordem certa para você conseguir fazer um bolo maravilhoso. Eu tenho certeza, Rafael, que você vai se deliciar com esse bolo que eu preparei aqui para o nosso debate de hoje. E você sabe que... já trouxeram para mim aqui? Olha só. Pedi para levar um pedaço para ver se vale a pena a gente passar a receita para o pessoal. É, eu vou comer esse bolo de cenoura, que eu acho gostoso, o Azeias aqui, ó, vou oferecer para ele, para o professor Cleiton também, está aqui o bolo de cenoura, porque daqui a pouco vou comer ao vivo aqui, tá? Se o Azeias quiser, o professor Cleiton também. Uma delícia. Agora eu sou meio mal educado, igual um menino, para comer bolo, Débora, porque eu gosto de lamber o dedo, porque tem chocolate também, entendeu? Mas hoje a gente está fazendo isso porque existe um perigo muito grande, como acontecia na ditadura, da gente não poder mais emitir as nossas opiniões. E isso é muito ruim. A Jovem Pan está sofrendo censura prévia. Isso é terrível. E o jornalista que se cala hoje, ele pode ser a vítima amanhã. Então, a questão da liberdade de imprensa está muito acima dessa briga entre Lula e Bolsonaro, que é passageira. No dia 30, acaba pelo menos uma etapa, né? A gente vai saber quem será o presidente da República a partir de 2023. Só que a nossa liberdade de expressão tem que acontecer, independente do vitorioso. Porque Lula e Bolsonaro vão passar. Mas a nossa liberdade sagrada, ela deve existir. Débora. Ei, gente, olha, eu vou até pedir para a Mari aqui, depois, compartilhar esse bolinho com todos os nossos colegas de estúdio, jornalistas, que ralam para caramba para poder levar a melhor informação para você que está aí do outro lado me ouvindo, me assistindo, acompanhando. Um trabalho de crítica, sim. Porque a gente precisa discutir o que acontece na nossa sociedade. É verdade.